O seu nome também? Fabiano. Fabiano. Me disse que chamou a atenção, qual você gostou mais e por que você acha que é importante o evento assim? É importante o evento nesse formato porque quem utiliza a ferramenta do WordPress, ele, muitas das vezes, no meu caso, trabalha sozinho. Então tem dúvidas que no dia a dia a gente não consegue tirar através de fórum, através de chat, não sendo corpo a corpo com os palestrantes, é interessante. O pessoal te dá a devida atenção e vale a pena você passar o dia porque é conhecimento. E o networking vai só aumentando também. Então, para mim, é válido um evento como esse.